Música Oi pessoal, tudo bom? No Brincando de Ana Maria de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma receitinha Sabe aquela almôndega tradicional que a gente faz, é gostosa, é legal Mas quer dar uma variada? Que tal fazer uma almôndega com molho de mostarda? E fica incrível Eu fiz e não sobrou uma pra contar a história, então bora pro passo a passo E pra começar os ingredientes são 600 gramas de carne moída 2 dentes de alho picado 3 colheres de sopa de creme de cebola 350 gramas de creme de leite fresco 1 cebola picada 5 colheres de sopa de mostarda 3 colheres de sopa de salsinha picada E 2 colheres de sopa de farinha de trigo Além disso a gente vai usar um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino a gosto E você pode usar também 1 colher de sopa de manteiga ou margarina Se você quiser você pode substituir por azeite E queijo mussarela ralado a gosto pra finalizar o nosso prato Hora de preparar as nossas almôndegas, então eu tô aqui com a carne moída Eu vou acrescentar alguns ingredientes Primeiro o alho Cebola Creme de cebola E a salsinha E agora a gente vai misturar tudo isso com a mão Até ela incorporar e ficar uma mistura bem homogênea Se não quiser usar o creme de cebola Você pode usar um pouquinho de sal E aí usar um ovo pra dar liga Ó, ficou com bastante cebola Então pra quem gosta tá mara Quem não gosta, diminui a quantidade Ou não precisa colocar Tem gente que vai preferir colocar uma cebola ralada Porque não gosta de sentir os pedacinhos E aí isso é questão de gosto Só pra dar um sabor a mais Agora que tá misturado A gente vai fazer as bolinhas da nossa almôndega Eu vou fazê-la com um tamanho médio Nem muito grande, nem muito pequena E aí a gente vai fazendo todas essas bolinhas e reserva Hora de fritar as nossas almôndegas Então eu vou colocar um pouquinho de azeite na frigideira Então eu vou colocar as almôndegas aqui Bom, e aí depois que estiverem todos prontinhos A gente desliga o fogo e reserva por alguns minutinhos Enquanto a gente prepara o molho Pra fazer o nosso molho Eu vou acrescentar na panela a manteiga E deixar ela derreter Manteiga derretida Eu vou acrescentar a farinha E agora mexe bem essa farinha com a manteiga Agora a gente vai acrescentar o creme de leite fresco Quando ficar um pouquinho mais consistente A gente acrescenta a mostarda Bom, terminei de mexer Ele já tá bem mais cremosinho E a gente pode desligar Agora eu vou pegar um refratário Eu vou fazendo um pequenininho Então essa quantidade que eu fiz Dá mais ou menos uns dois desse daqui Mas eu vou fazer essa versão aqui Vou acrescentar as nossas almôndegas Agora a gente vai acrescentar o molho por cima E pra finalizar a gente acrescenta o queijo Mozzarella ralado por cima Pra ficar bem puxa-puxa Agora é só a gente levar pro forno Pré-aquecido a 180 graus Por uns 15 a 20 minutos Só pra esse queijo derreter E ficar tudo bem quentinho Tirei do forno O queijo tá bem derretidinho E pra finalizar eu vou colocar uma coisa a mais E isso aí fica a opção de vocês Vou colocar batata palha por cima Pra ficar bem crocante Hora de experimentar Eu tive que esconder essa daqui em casa Pra poder experimentar em vídeo Tá saindo fumacinha, ó E o queijo derretido Ficou muito gostosa Então corre lá Compre os ingredientes Faz essa receita em casa Dá um joinha no vídeo se vocês gostaram Um beijo Até os próximos Tchau Tá o que essa almôndega aí? Tamara Tchau 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 Tchau